Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah tá lupa Burum burum kecil itu pak Burum burum kecil pak Rancis Lewa itu pak sujud habis Burum burum kecil Durasi pak Dari tadi tuh dari tadi sujud Pecik Lepat-lepatnya pak Uyuh 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 Siapkan Ber diam Mari Siapkan dulu Curut-curutaha sendiri Sampai Siapkan Oh o 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